Billy Saboy, o swing é isso! Se liga na pancada, na batida desse som Pense no swing massa, pense no swing bom Se liga na pancada, na batida desse som Pense no swing massa, pense no swing bom Pode falar de nós, pode falar do que quiser Tão estourado, pegando um caminhão de mulher Se você tá de bobeira, vem cair na bebedeira Vem curtir o nosso som, que é farra a noite inteira Se você tá de bobeira, vem cair na bagaceira Vem curtir o nosso som, que é farra a noite inteira Olha nós aí, chegamos chegando igual a pneu careca Tamo quase estourando, todo mundo tá curtindo Nossos sonos, paredão, abra aí o porta-mala Acende só o pancadão Olha nós aí, chegamos chegando igual a pneu careca Tamo quase estourando, todo mundo tá curtindo Nossos sonos, paredão, abra aí o porta-mala Acende só o pancadão Ô, negócio bom! Dançando, dançando, dançando Se liga na pancada, se liga na zoeira Vem com farra de playboy, vem cair na bebedeira Se liga na pancada, na batida desse som Pense no surig, massa, pense no surig, bom Se liga na pancada, na batida desse som Pense no surig, massa, pense no surig, bom Pode falar de nós, pode falar do que Isso é tão estourado, pegando um caminhão de mulher Se você tá de bobeira, vem cair na bebedeira Vem curtir o nosso som, que é farra a noite inteira Se você tá de bobeira, vem cair na bebedeira Vem curtir o nosso som, que é farra a noite inteira Olha nós aí, chegamos chegando Igual a pneu careca Tamo quase estourando, todo mundo tá curtindo Nossos sonos, paredão, abra aí o porta-mala Acende só o pancadão Olha nós aí, chegamos chegando Igual a pneu careca Tamo quase estourando Todo mundo tá curtindo Nossos sonos, paredão, abra aí o porta-mala Acende só o pancadão Bora menino, hein Pisa boy, bom swing e teste Bora, bora, bora Alô galera do PS Studio Qualidade em áudio Bora, bora, bora Tá guindo esse menino, só quer ser o tal Na frente das gatinhas, quer dar uma de varão Fala que tem dinheiro, fazenda, carro importado Comprou um jatinho e nunca anda quebrado Mora na cobertura, de frente pro mar Alugou um jet skin, quebra as gatas, pãozear Chama o garçom, querendo ser a par Ou se traga mais que pra mim E eu quero beber Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar O aluguel venceu, o dono já veio cobrar A prestação da geladeira, da cama e do sofá E a pensão do mês que ele vai ter que pagar Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar O aluguel venceu, o dono já veio cobrar A prestação da geladeira, da cama e do sofá E a pensão do mês que ele vai ter que pagar Se liga doidinho, deixa de ser mané Precisa mentir pra poder pegar mulher Se liga doidinho no que eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar Se liga doidinho, deixa de ser mané Precisa mentir pra poder pegar mulher Se liga doidinho no que eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar Tadinho desse menino só quer ser o tal Na frente da catinha quer dar uma de barão Falar que tem dinheiro fazendo a carro importada Comprou um jatinho e nunca anda quebrado Morar na cobertura e ir pra gente fumar Alugou um dia de skin que é pras grafas donzear Chama o gassom querendo ser a para Se liga da máscara pra mim E eu quero beber Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar O aluguel venceu, o dono já veio cobrar A prestação da geladeira, da cama e do sofá E a pensão do mês que ele vai ter que pagar Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar O aluguel venceu e o dono já veio cobrar A prestação da geladeira, da cama e do sofá E a pensão do mês que ele vai ter que pagar Se liga doidinho, deixar de ser mané Precisa mentir pra poder pegar mulher Se liga doidinho, porque eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar Se liga doidinho, deixar de ser mané Precisa mentir pra poder pegar mulher Se liga doidinho, porque eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar A mentira só dura até a verdade chegar Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Eu vou levar essa delícia no varão da minha bike Eu não tenho carro e nem outro dinheiro Só um salário mínimo pra viver o mês inteiro Aí você já viu a situação Eu sou um ador de bike e até o divusão Mas eu não reclamo, não tem problema não Importante ter saúde e Jesus no coração Sem um real no bolso, quebrar do pé ou pôr Mas no final de semana, não me acabo no forró E no final da festa, você nem imagina Pra onde eu vou levar a delícia dessa mina É na minha bike, é na minha bike Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Eu vou levar essa delícia no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Eu vou andar com essa delícia no varão da minha bike Eu não ganhei o carro e nem o seu dinheiro Só um salário mínimo pra viver o mês inteiro Aí você já viu a situação Só um amor de bike e até o divusão Mas eu não reclamo, não tem problema não Importante ter saúde e Jesus no coração Sem um real no bolso, quebrar do pé ou pôr Mas no final de semana, não me acabo no forró E no final da festa, você nem imagina Pra onde eu vou levar a delícia dessa mina É na minha bike, é na minha bike Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Vou levar as gatinhas só na bike, assim vai É na minha bike, é na minha bike Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Eu vou levar essa delícia no varão da minha bike Essa onda vai pegar, hein? É o lugar onde a minha mãe Pensa, ou suído, é isso São nove da manhã e eu acordei numa ressaca Com a galera me ligando, chamando pra emendar O preço tá lotado, tá cheio de bebida A parra tá garantida, nós vamos beber e morar A piscina tá cheia, as meninas já tá no clima De biquinho e dançando ao som do meu paredão O boi já tá na brasa, churrasco já tá rolando Vamos nessa que a parra promete ter pegação Barra da fazenda, balada do vaqueiro O boidinho é mais ou menos, é vida de fazendeiro Aqui na vida sim, vive sem preocupação Pois o saldo na minha conta todo mês rende um milhão Barra da fazenda, balada do vaqueiro O boidinho é mais ou menos, é vida de fazendeiro Aqui na vida sim, vive sem preocupação Pois o saldo na minha conta todo mês rende um milhão Com nove da manhã e eu acordei numa ressaca Com a galera me ligando, chamando pra emendar O preço tá lotado, tá cheio de bebida A farra tá garantida, nós vamos beber e morar A piscina tá cheia, as meninas já tá no clima De biquinho e dançando ao som do meu paredão O boi já tá na brasa, churrasco já tá rolando Vamos nessa que a farra promete ter pegação Farra da fazenda, balada do vaqueiro Ovidinha mais ou menos, é vida de fazendeiro Aqui na vida sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo mês rende um milhão Farra da fazenda, balada do vaqueiro Ovidinha mais ou menos, é vida de fazendeiro Aqui na vida sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo mês rende um milhão Farra da fazenda, balada do vaqueiro Ovidinha mais ou menos, é vida de fazendeiro Aqui na vida sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo mês rende um milhão Se tua mulher não deixa, não me acompanha e não Fica aí na sua casa, que eu não quero mais Confusão, porque se andar comigo já sabe como é que é Eu sou o rei da farra, o dono do cabaré Aqui o sistema é bruto, nós não dá moleza não Derrubamos todo o bravo de cima do balazão Tô um plebo e fazendeiro com dor Cheio de dinheiro, sem minha cabeça de gado Mas eu calma na faixa, eu já tinha estacionado Pronto para decolar, que hoje a farra é na fazenda E se furbou e mandei matar E vamos nós! O uísque, o cerveja, o campari, o birinat E as meninas na vizinha adoram pra fazer o fight O uísque, o cerveja, o campari, o birinat E as meninas na vizinha adoram pra fazer o fight O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima O fight, o fight Bate na vicina lá por baixo Se a tua mulher não deixa, também acompanhe não Fica aí na sua casa que eu não quero confusão Pensei a andar comigo, já sabe como é que é Eu sou o rei da placa, o dono do cabaré Aqui o sistema é bruto, mas não dá moleza não Derrubando todo o bravo de cima do alazão Sou um tribo e fazendeiro, com boi cheio de dinheiro Sem meu cabeça de gado, quadro camarão, pajeiro Eu já tinha estacionado, pronto para decolar Que hoje a parra é na fazenda, esse comboio mandei matar Uh, vai! O uísque, o cerveja, o tambale, virinat E a menina na vizinha doida pra fazer o fight O uísque, o cerveja, o tambale, virinat E a menina na vizinha doida pra fazer o fight O fight, o fight na vizinha lá por baixo e eu vou cima O fight, o fight, o fight na vizinha lá por baixo e eu vou cima Bebe sapoim, ouço o que é isso Alô paixão Mais uma apaixonada pra você Tava nessa prisão com o celular na mão Esperando sua ligação Com o peito machucado, nitro de um bisque do lado Bebendo e chorando Mas só que o tempo ia passando e a saudade aumentando E nada de você liga Acabou minha tristeza, veja que bela surpresa Você me ligou Mas que bom que você ligou, amor Mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, veja que tanta alegria Hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor Mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar Pode marcar um lugar que hoje a gente vai poder se amar Mas que bom que você ligou, amor Mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, veja que tanta alegria Hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor Mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar Pode marcar um lugar que hoje a gente vai poder se amar Agora vamos se encontrar Pode marcar um lugar que hoje a gente vai poder se amar Ah that about nessa opção com o celular na mão esperando sua ligação Com o peito machucado, um litro de uísque do lado, bebendo e chorando Mas só o tempo é passando e a saudade aumentando e nada que você lia Acabou minha tristeza, vejo que bela surpresa, você me ligou Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, vejo que tanta alegria, hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar, que hoje a gente vai poder se amar Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, vejo que tanta alegria, hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Me toma então, 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 me toma então Quando ela chega, viarizando, me provocando, passando a mão em mim Ali meu ouvido, morte minha orelha, discussão gostoso, quer fazer amor comigo Ela me provoca de toda maneira, entra no meu colo só pra ver a bagaceira Já que ela gostou da lapada, na rachada, eu disse tome safadinha, dois tapinha na bundinha Já que ela gostou da lapada, na rachada, eu disse tome safadinha, dois tapinha na bundinha Eu disse tome, 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 safadinha Eu disse tome, 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 danadinha Eu disse tome, 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 safadinha Eu disse tome, 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 safadinho Quando ela chega, me avisando, me provocando, passando uma mão em mim Ali meu ouvido, morte minha orelha, diz que eu sou gostoso pra fazer amor comigo Ela me provoca de toda maneira, senta no meu colo só pra ver a bagaceira Já que ela gostou, ela paga na rachada, eu disse tome, safadinha, dois tapinha na bundinha Já que ela gostou, ela paga na rachada, eu disse tome, safadinha, vai assim vai E tome, 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 tome na bundinha Eu disse tome, 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 safadinha E eu tome, 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 tome essa farinha E eu disse tome, 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 Tarnadinha Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, nesses anos de amor E não 30.05, me liga que logo eu vou Me liga aí! Pensa, pai, ou o suco, presta Pra toda mulherada que tá sofrendo de amor Foi trocada por outro se o seu homem lhe deixou Acabou o seu problema, esse aqui é a solução Sou personal do amor, a cura pra solidão Vou te dar muito carinho, vou te encher de beijinho E na arte do amor, eu faço bem gostosinho Se você quer uma sessão, liga aí, pode marcar Tenho uma observação, só não pode apaixonar Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, nesses anos de amor Final 30.05, me liga que logo eu vou Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, nesses anos de amor Final 30.05, me liga que logo eu vou Pra toda mulherada que tá sofrendo de amor Foi trocada por outro se o seu homem lhe deixou Acabou o seu problema, esse aqui é a solução Sou personal do amor, a cura pra solidão Vou te dar muito carinho, vou te encher de beijinho E na arte do amor, eu faço bem gostosinho Se você quer uma sessão, liga aí, pode marcar Tenho uma observação, só não pode apaixonar Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, nesses anos de amor Final 30.05, me liga que logo eu vou Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, nesses anos de amor Final 30.05, me liga que logo eu vou Oh, paixão Chora não é o que passa Isso é beleza, boy A farra é nossa Oh, paixão Sentado na mesa do bar Tomando minha cerveja O telefone toca, não esperava essa surpresa Quando eu disse alô, quem é Reconheci a sua voz E aí foi impossível eu não me lembrar de nós Da primeira vez que a gente fez amor Do primeiro beijo que eu te rodei Quando vim a saudade Troca a voz nos mensagens Tudo era tão lindo Pena que acabou Vai me ligar Na hora que senti saudade A falta dos meus braços Dos carinhos, do amor gostoso Que só eu que faço Aí você vai saber O que é solidão Então vai chorar Ou se lembrar de tudo aquilo que eu te falei De todas as mulheres que eu tive Só você que amei Mas se me deixasse não tinha perdão Sentado na mesa do bar Tô tomando minha cerveja O telefone toca, não esperava essa surpresa Quando eu disse alô, quem é Reconheci a sua voz Aí foi impossível eu não me lembrar de nós A primeira vez que a gente fez amor O primeiro beijo que eu te roubei Quando vinha a saudade Trocava os meus mensagens Tudo era tão lindo Pena que acabou Vai me ligar Na hora que senti saudade A falta dos meus braços Os carinhos, do amor gostoso Que só eu que faço Daí você vai saber Daí você vai saber O que é solidão Então vai chorar Então vai chorar Vão se lembrar de tudo aquilo que eu te falei De todas as mulheres que eu tive De todas as mulheres que eu tive Só você que amei Mas se me deixasse Não tinha perdão Virem se lembrar de tudo aquilo que eu tive Vamos cantar Vamos cantar, vamos se apaixonar Tudo começou Melhor nos conhecemos E entre dois amigos Amamos um inocente Ainda sou seu amigo Ainda sou seu amigo Mas comigo a amizade Se tornou amor Dói demais Dói demais Saber que vai ficar Saber que vai ficar com o outro E não comigo Por quê? Entre duas pedras Nasces uma flor Não dá pra entender Que entre dois amigos Não nasce um amor Cheguei, tô na balada Tô chamando a atenção Tô chamando uma atenção Tô chamando uma atenção Com meus dois feitos Brama de ouro do meu cordão O meu brinque é um brilhante Que vale quase um milhão A galera me conhece Por voz de ostentação Fá! Beliçabói, Beliçabói A parra é nossa, hein? Beliçabói Bora abraçar Eu sou meu brilhante Cheguei, tô na balada Tô chamando uma atenção Com meus dois feitos Brama de ouro do meu cordão O meu brinque é um brilhante Que vale quase um milhão A galera me conhece Por voz de ostentação O garçom traz a bebida Põe aqui na minha mesa Que as gatas tão chegando Pra tomar banho de cerveja Traz um bisque ou de pá Peguei, por pra misturar Até o caixa do cantor Hoje eu quem vou pagar Dizem, fala por aí Que eu não sou nada Tem gente que me chamam De reizinho da balada Humildemente gostou De viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande vivida Dizem, fala por aí Que eu não sou nada Tem gente que me chamam De reizinho da balada Humildemente gostou De viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande vivida Cheguei, tô na balada, tô chamando uma atenção Como eu sou esse centro, lama de ouro do meu cordão O meu brinco é um brilhante que vale quase um milhão A galera me conhece, por boizinho ostentação O garçom traz a bebida, põe aqui na minha mesa Que as gatas tão chegando pra tomar banho e cerveja Traz um bisque ou de bar, pedido pra misturar A tal caixa deu cantor, hoje eu quem vou pagar Sim, fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam de reizinho da balada Humildemente gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado de mulher grande de vida Sim, fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam de reizinho da balada Humildemente gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado de mulher grande de vida Rapaz Renascente Beliçabóia, o swing é isso Alô, paixão Chora não, que faça Beliçabóia, a barra é nossa Oh, paixão Menina, eu te quero, você me fascina Com seu corpão de mulher, seu ditinho de menina Se isso é um jogo, você me ganhou Me leva pra casa pra fazer amor Fiquei perdido quando eu te encontrei Jogando seu charme, eu quase pirei Fiquei perdido quando eu te encontrei Jogando seu charme, eu quase pirei Esse teu jogo de sedução Tô entregue, tô em suas mãos Fugiu, não tem como escapar Tô chonado e não dá pra negar E agora eu quero ao menos uma chance Pra ter um instante contigo e te amar Você veio em minha geração Nossa dor me pintou um furacão Fiz o nome balanço do cão Acendendo o fogo da paixão Fiquei louco, pirado, abrião, cadeado Que tava trancado no meu coração Esse teu jogo de sedução Tô entregue, tô em suas mãos Fugiu, não tem como escapar Tô chonado e não dá pra negar E agora eu quero ao menos uma chance Pra ter um instante contigo e te amar Você veio em minha geração Nossa dor me pintou um furacão Fiz o nome balanço do cão Acendendo o fogo da paixão Fiquei louco, pirado, abrião, cadeado Que tava trancado no meu coração Menina, eu te quero, você me fascina O seu corpão de mulher Seu jeitinho de menina Se isso é um jogo, você me ganhou Me leva pra casa pra fazer amor Fiquei perdido Esse teu jogo de sedução Tô entregue, tô em suas mãos Fugiu, não tem como escapar Tô chonado e não dá pra negar E agora eu quero ao menos uma chance Pra ter um instante contigo e te amar Você veio em minha geração Nossa dor me pintou um furacão Fiz o nome balanço do cão Fiz o nome balanço do cão Acendendo o fogo da paixão Fiquei louco, pirado, abrião, cadeado Que tava trancado no meu coração Esse teu jogo de sedução Tô entregue, tô em suas mãos Fugiu, não tem como escapar Tô chonado e não dá pra negar E agora eu quero ao menos uma chance Pra ter um instante contigo e te amar Você veio em minha geração Nossa dor me pintou um furacão Fiz o nome balanço do cão Acendendo o fogo da paixão Fiquei louco, pirado, abrião, cadeado Que tava trancado no meu coração Fiquei louco, pirado, abrião, cadeado Com a razão para viver Amores, paixões, amizade Caminhos para percorrer Até que um dia encontrei Alguém que me faz tão feliz Recebi um presente de Deus E deu a filha que eu sempre quis Te tenho em meus braços Me sinto mais forte Agradeço a Deus Por sou um cara de sorte E anjo mais lindo Que coisa mais bela É minha princesinha Minha Rafaela Te tenho em meus braços Me sinto mais forte Agradeço a Deus Por sou um cara de sorte E anjo mais lindo Que coisa mais bela É minha princesinha Minha Rafaela Filha, eu te amo E o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por toda a minha vida Sei que vou te amar Quando você nasceu Minha vida teve sentido Eu pra compreendendo Eu pra compreender Tive uma lição Que eu tinha que aprender Por todos os amores Que eu pude viver Por você seria um amor infinito Filha, eu te amo Filha, eu te amo E o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por toda a minha vida Sei que vou te amar Quando você nasceu Minha vida teve sentido Eu pra compreendendo Eu pra compreender Tive uma lição Que eu tinha que aprender Em todos os amores Que eu pude viver Por você seria um amor infinito Busquei por toda a minha vida Não há razão para viver Amores, paixões, amizade Caminhos para percorrer Até que um dia encontrei Alguém que me faz tão feliz Recebi um presente de Deus E deu a filha que eu sempre quis Te tenho em meus braços Me sinto mais forte Agradeço a Deus Por sou um cara de sorte Que anjo mais lindo Que coisa mais bela É minha princesinha Minha Rafaela Que tem em meus braços Me sinto mais forte Agradeço a Deus Agradeço a Deus Que eu sou um cara de sorte Que anjo mais lindo Que coisa mais bela É minha princesinha Minha Rafaela Filha, filha, eu te amo E o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por toda a minha vida Sei que vou te amar Quando você nasceu Minha vida teve sentido Deu pra compreender Tive uma lição Tive uma lição Que eu tinha que aprender Por todos os amores Que eu pude viver Por você seria Um amor infinito Filha, eu te amo E o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por toda a minha vida Sei que vou te amar Quando você nasceu Minha vida teve sentido Deu pra compreender Tive uma lição Que eu tinha que aprender Em todos os amores Que eu pude viver Por você seria Um amor infinito É não, é? Pisa, pai Um suave É isso Vamos falar do seu blog Seu blog tá estourado Eu vou contar uma história Um fato que aconteceu Na cidade onde eu morava Tinha um grande amigo meu Que não mexe com ninguém E a ninguém incomoda Mas o apelido dele Todo chama de seu blog Na hora errada E no lugar ele estava Ele foi reconhecido Por um cara marginal Chegou a polícia Procurando esse tal Meteu o pão no seu blog E mandaram pro hospital No hospital Ele foi logo atendido Pelo médico de plantão Ele foi reconhecido E os seus acompanhantes Saberam o que fazer E foi cuidada pelo blog Que estava tudo ferido Pegaram o seu blog Meteu o pão no seu blog Jogaram esprega de pimenta Bem no olho do seu blog Machucaram o seu blog Ficou roxo o olho do blog Foi uma grande cobardinha O que fizeram com o seu blog Pegaram o seu blog Meteu o pão no seu blog Jogaram esprega de pimenta Bem no olho do seu blog Machucaram o seu blog Ficou roxo o olho do blog Foi uma grande cobardinha O que fizeram com o seu blog Eu vou contar uma história Um fato que aconteceu Na cidade não morava Tinha um grande amigo meu Que não mexe com ninguém E a ninguém incomoda Mas o apelido dele Todos chamam de suboga Na hora errada E no lugar ele estava Ele foi reconhecido Por um cara marginal Chegou a polícia Procurando esse tal Meteu o pão no seu blog E mandaram pro hospital No hospital Ele foi logo atendido Pelo médico de plantão Ele foi reconhecido E os seus acompanhantes Saberam o que fazer E foi cuidada pelo blog Que estava tudo ferido Pegaram o seu blog Meteu o pão no seu blog Jogaram o espreito de pimenta Bem no oio do seu blog Machucaram o seu blog Ficou roxo o olho do blog Foi uma grande cobardinha O que fizeram com o seu blog Pegaram o seu blog Meteu o pão no seu blog Jogaram o espreito de pimenta Bem no oio do seu blog Machucaram o seu blog Ficou roxo o olho do blog Foi uma grande cobardinha O que fizeram com o seu blog Ei, nação, abasteça minha mesa Traga dez cachalho, uísque doze Caixa de cerveja Ei, nação, nem de branca, nem de gelo Só não esqueça de trazer Red Bull, tá aquele jeito Olha a parra aí A parra é nossa, hein Delícia, boy Alguém do pra você O swing é esse Vamos convidar a mulherada, hein Vamos convidar que a parra é nossa Quando eu chego na barata Eu ligo o meu paredão As gatinhas ficam loucas Sabe que eu boto pressão O Gasson já vem correndo Dizendo, chegou o patrão Todo mundo me conhece Sou do tipo safadão Todo final de semana É aquele desmanteio Todos pensam que eu sou louco Só porque rasgo o dinheiro Na verdade eu não sou louco Só gosto de ostentar O Gasson libera tudo Que hoje eu bimbarra Ei, Gasson Abasteça minha mesa Traga dez cachalho, uísque doze Caixa de cerveja Ei, Gasson Vem depressa, bem ligeiro Só não esqueça de trazer Red Bull, tequilo e gelo Ei, Gasson Abasteça minha mesa Traga dez cachalho, uísque doze Caixa de cerveja Ei, Gasson Vem depressa, bem ligeiro Só não esqueça de trazer Red Bull, tequilo e gelo Quando eu chego na balada Ligo o meu paredão As gatinhas ficam loucas Sabem que eu boto pressão O Gasson já vem correndo Dizendo, chegou o patrão Todo mundo me conhece Sou do tipo safadão Todo final de semana É aquele desmantelho Todos pensam que eu sou louco Só porque arranco o dinheiro Na verdade eu não sou louco Só gosto de ostentar O Gasson libera tudo Que hoje eu bimbarra Ei, Gasson Abasteça minha mesa Traga dez cachalho, uísque doze Caixa de cerveja Ei, Gasson Vem depressa, bem ligeiro Só não esqueça de trazer Red Bull, tequilo e gelo Ei, Gasson Abasteça minha mesa Traga dez cachalho, uísque doze Caixa de cerveja Ei, Gasson Vem depressa, bem ligeiro Só não esqueça de trazer Red Bull, tequilo e gelo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem montar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Ei, Gatinha Ouço o ingueiro Fala pra ninguém não, hein Eu sou safado mesmo Sem vergonha de dizer Mulher que não me conhece Tem prazer em conhecer Quando eu chego na balada Chamo logo a atenção Com meu jeito de dançar Ficam loucas de tesão Se elas querem eu não dou mole Pode vir que eu tô facinho Compromisso e apego Isso não ficou pra mim Eu te pego e não me apego Eu te solto e pego outra E o resto só vem depois Que a gente tirar a roupa Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem matar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Eu sou safado mesmo Sem vergonha de dizer Mulher que não me conhece Tem prazer em conhecer Quando eu chego na balada Chamo logo a atenção Com meu jeito de dançar Ficam loucas de tesão Elas querem um mundo mole Pode vir que eu tô facinho Compromisso e apego Isso não ficou pra mim Eu te pego e não me apego Eu te solto e pego outra E o resto só vem depois Que a gente tirar a roupa Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem matar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Isso é Billy Saboy, meu parceiro A barra é nossa Billy Saboy, ou swing Opa! Isso é Billy Saboy A barra é nossa Hoje eu tô do jeito que a mulher era da vossa Dinheiro no bolso, carrão da hora Estilo magnata, brinque, cordão de ouro Proceira brateada, a doce abrindo a moda Não devo pra ninguém, os outros quem me deve A vida só folia, ouro é correção Chegou o fim de semana, é só cachaça e farra E na segunda-feira aqui ninguém trabalha É na frente de caça que eu ligo o paredão É na frente de caça que vai rolar o som É na frente de casa que a galera de ti os vizinhos incomodaram Chama logo a polícia É na frente de casa que eu ligo o paredão É na frente de casa que vai rolar o som É na frente de casa que a galera de ti os vizinhos incomodaram Chama logo a polícia A polícia chegou, abaixa o som A polícia saiu, libera o som Os graves tão batendo, corneta tão falando E a mulherada beba rebolando Os graves tão batendo, corneta tão falando E a mulherada beba rebolando Hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro no bolso, carro da hora Estilo magnata, brinque cordão de ouro Doceira prateada, ando sempre na moda Não devo pra ninguém, os outros que me devem A vida só folia, dor é correção Chegou o fim de semana, é só cachaça e farra E na segunda-feira aqui ninguém trabalha É na frente de casa que eu ligo o paredão É na frente de casa que vai rolar o som É na frente de casa que a galera de ti os vizinhos incomodaram Chama logo a polícia A polícia chegou, abaixa o som A polícia saiu, libera o som Os graves tão batendo, corneta tão falando E a mulherada beba rebolando Os graves tão batendo, corneta tão falando E a mulherada beba rebolando Rebola gatinha Opa! Olha o bilha aí Ouça o bilha aí O bilha é só na poleragem Agora empina a bundinha gatinha vai E vai descendo devagar Vai começar a bagaceira agora hein Novinha sanhadinha, preste atenção A dança da latinha é a nova sensação Se você nunca fez, mas tá doida pra fazer Só nem em cima do pau Que você vai aprender A latinha tá vazia, pronta pra ser amassada E você novinha com a cara de tarada É só abrir as perninhas e descer bem devagar Desce safadinha, amassando a latinha E eu disse desce, desce Desce devagar e eu disse desce Desce só não pode machucar E eu disse desce, desce Com o dedo na boquinha Desce, desce, desce Amassando E eu disse desce, desce Desce devagar e eu disse desce Desce só não pode machucar E eu disse desce, desce Com o dedo na boquinha Desce, desce, desce Amassando a latinha Rebola gatinha vai Bota o dedinho na boquinha Olha a latinha E vai descendo, vai descendo, vai descendo assim Novinha, sanguinhadinha Preste atenção A dança da latinha É a nova sensação Se você nunca fez Mas tá doida pra fazer Sobe em cima do pau Que você vai aprender A latinha tá vazia Pronta pra ser amassada E você novinha Com a cara de tarada É só abrir as perninhas Desce devagar, vai Desce, safadinha Amassando Eu disse desce, desce Desce devagar Desce, desce Só não pode machucar Desce, desce Com o dedo na boquinha Desce, desce A maçã Eu disse desce Desce, desce Desce devagar Eu disse desce Desce, desce Só não pode machucar Desce, desce Com o dedo na boquinha Agora vai virar bonita pra mim E vai descer bem devagar Sim vai Eu disse desce Desce, desce Desce, desce Desce devagar Desce, desce Desce Só não pode machucar Desce, desce Desce Com o dedo na boquinha Desce, desce, a maçã Billy Saboy, o swing é este